Mico, o que você acha dela ir comigo? Amanhã? Ô, louco, tá marcando. Tem que ir. Tem que ir. Agora eu tô filmando, ó. Depois eu passo lá. Tá. Iiii... Você faz assim, Kaleca? Papai, eu tô... Ela tá filmando o Zé, lá. Ó, pega umas coisas. Papai, eu consegui te adaptar. Donati, tá acabado, hein, Donati? Não pode, hein? Não, não pode. Eu vou falar que o Beto disse ela desse jeito, viu? Ó, o Beto não vai falar nada pra ele, porque ele xinga. Ô, eu quero o telefone do Beto. Onde já foi? Não, ele xinga. Não, não. Você sabe que só não pude, hein? Eu xinga. Eu xinga, eu xingo ele. Não tô tirando, eu tô filmando. Ninguém quer acampar muito bom? Aí ele me ligou pra mim. Depois você tira. Eu quero tirar de novo. Tio, 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 eu quero tirar de novo. Deixa eu ver? Deixa eu ver? Pera aí, que eu tô filmando. Tem que falar oi. Oi, fala. Oi. 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 Estou mostrando você. Estou mostrando você. Estou mostrando você. Só segurar, né? Só segurar. Isso, pronto. Conta a marcação vermelhinha, a gente tá filmando. Não, eu tô filmando, eu tô filmando. É uma filha, é uma filha. Só filmar. Vai, Bito, sobe aqui em cima. Vai, vai, que seu irmão só tem graça. Vai, canta alguma música aí. Abra. Eu acho que certo é assim. Chegar lá, levar o seu mede, ir a ver, vai, vai, que meu irmão só tem graça. Não, não, peraí, ela tá filmando. Não, ela tá filmando. Léo! Léo! Ela tá filmando, ela tá filmando. Ela estraga, estraga a filmagem. Não fala alguma coisa, tio. Fala alguma coisa aí. Alguma coisa aí. Alguma coisa aí, fala. Ah, fala alguma coisa. Fala alguma coisa, tá que nem o Felipe? Tá que nem o Felipe? Agora deixa eu... Continua filmando, continua filmando. Enquanto tá vermelhinho é quem tá filmando, entendeu? Eu tô filmando, ó, ó. Não! Tá vendo isso aqui? Esse aqui a tia tá filmando. Esse aqui a tia tá filmando. Liga lá em casa, pás. Aí você não vai ligar, pás. Não, você vai lá em casa. E você vai falar alguma coisa, meu capitão chama... Deu 4 minutos. Espera dar 5 minutos aí eu desligo. Vai ter que dar 5 minutos. Vai ter que dar 5 minutos. Eu não vou, Adilu. Ficar desse jeito. Deixa eu filmar, pás. Deixa eu filmar, pás. Deixa eu filmar, pás. Senhor, vai machucar, moleque. Ô! Vai, ô, ô, ô. Vai devagar. Vamos ao carrão do tio Depois eu vou mostrar, calma O dinheiro sai do seu bolso Hoje a gente tem que falar, a sua é certa A mãe tinha carinho Não pode ficar assim O pai tinha carinho A mãe nem aposentada Leonardo, Leonardo A mãe de meio doitando A mãe de meio doitando Eu vou comer contato Eu vou comer contato A mãe de meio doitando Eu vou falar pra ela Não vai querer ir não, ela não vai querer ir não A gente é teimosa Olha, eu já não estou podendo vir muito aqui Só que eu não quero conseguir ir andando Desde eu caí Então, ela vai ficar doente aí Eu nem sei Porque eu não vou poder estar andando Não está, por favor Olha, eu só descabeçando o Leandro que está doente Pera Acabando já Sete minutos É, Léo, a rua, Léo Os meninos ajudam ele lá no restaurante A Ed ajuda Então, ele não está sozinho Né? Eu, eu Agora, coitado do menino, está sozinho E a mãe resolveu ir, mãe? Vai ou não? É, estou pensando Estou pensando É, quem pensa não casa Aí é mais fácil A mãe vai para o advogado Lá junto com o tio Explica para o advogado Que o tio vai levar Explica Aí mete o fumo no rabo dele Segunda-feira mesmo Ela fica sabendo O que está acontecendo Ele vai buscar pela internet Se a boca não olhar para ele Vai igual no advogado para o ditar Não vai para ele Ele não demora o meu condicional lá E qualquer coisa, se for possível Vou começar com o presidente da AB É o colega meu Conheceu ele? Não Você não vai ficar no meio lá não? Depois você vai embora Depois que acertou o papel Vai no meio também E vai no meio também Faz o exame Então Faz isso Tá lá em cima da mesa É, tá lá em cima da mesa É, não é fácil Tá lá em cima da mesa É, não é que é o dulave Ele chega lá e ligava Não, vai no tempo É, não tem Que eu tenho E você perdeu O meu é tudo da recorrer Não é, se tem uma cagada É Olha, olha Olha Não, sei que você não é linda Você vai ter no lugar Quem é, ó Fala Eu mal, no dia Eu sou patinho Você já tirou? Você já tirou? Ela inventa tudo, ela pensou, 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 é, você vem raca, minha irmã, você vem raca, tá vendo, mamãe?